A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. A CIDADE NO BRASIL Começam as emoções deste jogo. A CIDADE NO BRASIL Lucas Lima Bruno Pérez O Bandeirinha não levantou. Mandou de longe para a área. Correia! Fez o passe por entre os zagueiros. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Bateu para a frente. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Casemiro. Espetáculo de lançamento, hein? Foi bem na defesa. Foi muito bem. Lucas Lima. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a batida. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Rafinha. Chegou na hora certa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Olha aí, uma grande chance agora. Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Um gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava tendo e não perdeu tempo para marcar. Vai rolar a bola. Um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. O Pérez meteu o bico nela lá para frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1 a 0 é o placar por enquanto. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Lucas Lima. Rafinha. Rafinha. Meteu o bico lá para frente. Está certo. Está certo pelo chão. Dificunda a defesa. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Fargas. E acaba arrumando a casa ali atrás. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. A posição é muito boa, hein? A posição é muito boa, hein? Tem que caprichar. A chance é boa para aumentar o placar. Lucas Lima. Abriu tudo. Na direita. O juiz acaba dando uma falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Outra oportunidade de bola parada. Hora de ver se os treinos foram bem aproveitados. Chegou o contudo e acabou com a bagunça. Vargas. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Passou perto demais. Ela veio agora. Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. O futebol é um esporte coletivo. Mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo, é ele. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Fargas. Lucas Lima não está conseguindo jogar graças à marcação. Fargas. Jogou a bola lá pela ponta. Capricha no cruzamento. Cruzou de qualquer jeito. Errou feio. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido. Não sabe quem marcar. Não marca nada. Não marca a bola. Não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Opa! Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Bruno Pérez. William Arão. Lucas Lima. Rafinha. Fargas. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Fargas. Lucas Lima. Está sozinho. Tem que resolver a parada. Acabou o jogo. O time abre sua participação de maneira magnífica com três pontos conquistados. E mostra que entrou no torneio para ganhar. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Começaram com o pé direito, pé esquerdo, cabeça, nariz empinado e de tudo que é jeito bom. Bela vitória e podem jogar mais que isso.